Música Uma plantação toda verde, um pedaço de terra onde é possível encontrar de tudo um pouco, verdura, fruta com fartura e muita hortaliça. A área fica no município de Retirolândia, região Cisaleira da Bahia, a 117 quilômetros de Feira de Santana. Quem vive aqui sabe muito bem que este não é um cenário comum para uma região normalmente tão castigada pela seca. Muito seca, a região aqui é muito seca e sem chuva não dá para produzir nada. Tem que ter um suporte aqui para ajudar. Aham, se não tiver um suporte não tem como dar nada aqui na região. A plantação onde o verde e a fartura imperam fica na propriedade de Seu Messias, um dos agricultores mais antigos da comunidade de Baixa do Couro em Retirolândia. E toda esta beleza não é vista apenas agora com a chegada da chuva. Há três anos, Seu Messias deixou de tomar prejuízo com a estiagem prolongada. A construção de uma barragem na propriedade foi a saída que o agricultor encontrou para conviver com a seca. Mas onde afinal está a barragem de Seu Messias? Bem aqui, debaixo dos nossos pés. Uma tecnologia que bem poucos conhecem. Seu Messias só ouviu falar na barragem subterrânea quando técnicos do MOC, Movimento de Organização Militária, trouxeram uma novidade até ele. Disseram que tinha aí em Pernambuco, não sei onde era, mas não sabia, não conhecia. Hoje estou por dentro. Deu resultado, o senhor acreditou? É, muito bom, deu certo. Para construir esses reservatórios subterrâneos, basta encontrar um solo com relevo adequado, cavar um buraco até a rocha com largura de 60 centímetros e 30 metros ou mais de comprimento, impermeabilizar as paredes com argila compactada ou lona plástica e tampar com terra. Depois que chove, a água é represada no subsolo, deixando a terra úmida até a superfície. Através deste poço, seu Messias fica sabendo o nível de água armazenada no subsolo. E desde que a barragem foi feita na propriedade, ele nunca ficou sem água no poço. Seu Messias, isso aqui nunca mais secou? Não, depois que foi feito para cá, não secou ainda. O senhor sempre tem água? Tem água. Essa água aqui o senhor também usa para os gastos de casa? Usa, precisando a gente usa. Porque a gente, às vezes, tem uma cisterra em casa que a gente, quando tem lá, deixa aqui para as plantas, né? Mas quando precisa a gente apanha. Hoje, por exemplo, está com um bom nível de água, né? Tem, tem bastante água hoje. Se chover mais, o senhor vai ter mais água aqui? Vai, vai encher, vai ficar boa demais. Seu Messias investiu pouco mais de mil reais financiados pelo MOC na construção da barragem. Um gasto que valeu a pena também para a dona Helena, a mulher do agricultor. É, porque tem água, tem a verdura, né? Falta mais nada. Falta mais nada, tudo que a gente quer, a gente adquire, né? E é muito bom. A experiência da barragem subterrânea foi feita em quatro municípios da região cisaleira. Aqui em Retirolândia, Santa Luz, Serrinha e Candeal. Em todos esses municípios, a experiência vem dando certo. Assim como o senhor Messias, os agricultores beneficiados vêm conseguindo produzir o ano inteiro, mesmo nos períodos mais secos. A experiência na região do Cisal foi a primeira a ser produzida em 2002. E agora a gente está vendo que deu certo, que é possível fazer esse tipo de trabalho na região para produzir. Porque a gente tem a cisterna que é para consumo, para as pessoas terem água boa de beber, de qualidade. E a experiência da barragem é para as pessoas produzirem o que se alimentar, até para vender.